Olha aí, é o seguinte, beleza, corruído pelo ódio. E aí Corruído pelo ódio, ela é uma vez á A CIDADE NO BRASIL Se você não sabe o que quer fazer, se olha no espelho, então pensa em morrer Não se desespero, te dá a solução, te mate com a vez do que você é o inútil Se você não sabe o que quer fazer, se olha no espelho, então pensa em morrer Não se desespero, te dá a solução, te mate com a vez do que você é o inútil Caminhando pela noite e saber pra onde é Violência que espera que não tem novo poder Sua mente está cansada, não consegue mais pensar Sua vida se sentindo, ninguém vai te ajudar Olhe para o seu lado, se voa de aparência Língua de desespero, tomou todos pra você Vem a limite da puta, você não tem como escapar E o tiro na cabeça, nem para não quer se ajudar Você não consegue assassinar Pois não, do tempo já derreteu Você não consegue assassinar Pois não, do tempo já derreteu Que me dão o dinheiro, que já dá dentro de terra Que não tem dinheiro, é pesa igual a que sai do cú Pelo na puta Pelo na puta Já que me dão o dinheiro, que já dá dentro de terra Para quem não tem dinheiro, é pesa igual a que sai do cú Pelo na puta Pelo na puta Caló 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 Let me go, eu quero morar Todos me esperam, eu te espero Venha te correr, venha te arretar Porque esses cas vão te matar Eles estão, eu te aburrei Todos me esperam, eu te espero Venha te correr, venha te arretar Porque esses cas vão te matar Você não fez a guerra, mas tem que inundar Mato muitas pessoas, portas derras de pensar Você não fez a guerra, mas tem que inundar Estou na vida, estourou o seu pé A palma está justa, vai se fuder, vai se fuder É tudo mentira, mentira, mentira Mentira, mentira É tudo mentira Toda uma vida castrada, em nome de Deus Respirando mentira, anulando simila A palma sagrada, verdade para ti A palma está justa, vai se fuder, vai se fuder É tudo mentira, mentira, mentira Mentira, mentira É tudo mentira Desesperado no chana, japonês cor, ou apocalipse quitte Se me desistir, l'assassina existe já E vende a castrada, é que a todos existe Está vivendo a secreção Cuidado por animar, cuidado por tirado Cuidado ele se mata, porque ele se esforza Porque ele se esforza Porque ele se esforza Porque ele se esforza Quem está no valor? Mas é com erro, ele é o apontado Porque ele se esforza Porque ele se esforza Porque ele se esforza Por que ele dispara?